E aí? Pra quem estava pensando que a criatividade, toda aquela apologia, toda aquela loucura estava limitada somente à Guerra dos Tronos e Jogos Vorazes, se enganou. Porque em Fúria Vermelha é uma loucura completa. Vem conferir a resenha, vem! Daryl é um baixo vermelho. Isso significa que ele trabalha no subsolo de Marte, cavando, cavando e cavando, e captando Hélio III pra fazer a Terra transformação de Marte e permitir que todas as cores vivam em Marte, já que a Terra sofreu com grandes problemas. Seu trabalho é ser mergulhador do inferno, portanto, ele trabalha ao lado da perfuratriz e corre todos os riscos que esse seu emprego envolve. Ele nasceu ali e, como todo mundo fala, eles são os pioneiros em Marte e estão ali para permitir que as outras cores vivam nesse território. Só que, ó, já se passam-se os anos e... todos eles continuam ali fornecendo material pra essa transformação. Esses vermelhos, eles são vigiados, são comandados pelos ouros, que são as cores de alto escalão. E eles pregam, eles colocam rotinas e punições rígidas de acordo com a vontade deles. Faz com que os vermelhos passem por dificuldades financeiras, tanto na questão de moradia quanto de alimentação. Mas eles afirmam que tudo isso que eles sofrem é para o bem da nação, correto? Porque tudo muda quando o Daryl acaba perdendo uma pessoa muito querida por ele devido a esse radicalismo dos ouros. E ele acaba se aliando a um grupo de rebeldes, os rebeldes lá de Ares e tal, e ele vai acabar mudando completamente. Ele vai passar de um baixo vermelho para um ouro. Dessa maneira ele vai conseguir, então, derrubar a sociedade dourada, né? Porque ele vai se influenciar, vai penetrar lá nos altos escalões e destruir de dentro pra fora toda essa raiz do mal. E ele tem todos os motivos para querer destruir essa cor, porque, afinal, eles são tratados como escravos, são subjugados. Ele perdeu a sua querida, seu ente querido, tudo por conta dessa cor dourada. Então, ele está buscando justiça, está buscando vingança para tudo o que ele sofreu. Ele acaba sofrendo uma modificação corpórea radical na pele, nos olhos, nos dentes, tudo nele muda. Assim, ele consegue ingressar num instituto de ouros, que é uma escola voltada para essa cor principal aí. E lá eles fazem uma peneira para os melhores ouros, os mais puros, que serão, então, selecionados para trabalhar nos altos escalões da sociedade, como políticos, como jogadores, como, enfim, qualquer coisa bem poderosa. É nessa escola fingindo ser um ouro, né? Um ouro camuflado, que ele fará grandes aliados e também inimigos pra vida inteira. Por quê? Bom, porque ele vai descobrir que existem alguns ouros que são bons e outros que são bem cruéis. Então, vai ficar aquele peso na consciência dele, né? Será que todos os ouros são realmente maus? Será que ele deve realmente subjugar todos eles e se vingar dessa cor? O que ele vai fazer? Bom, na verdade, nesse livro aqui, o que ele vai fazer é tentar sobreviver, porque um dos hitos de passagem desse instituto é viver em um clima de guerra, em uma selva adaptada pelos selecionadores, pelo grupo que criou esse projeto. E aí, é ouro contra ouro, ou seja, é tudo ou nada, e quem vencer se torna o Primos, que será o líder e tem todas as probabilidades, todas as chances de conseguir estar no nível inigualável, que é uma classe muito poderosa dos ouros. Mas será que ele vai conseguir sair vivo dessa escola, que nem parece muito bem uma escola, parece um joguinho terrível de sangue e guerra? O que vai ser dele? Será que ele vai conseguir resistir a tudo isso e vai conseguir concretizar essa vingança que ele quer conseguir? Ou ele vai simplesmente partir, desistir, vai saliar mesmo aos ourados? O que ele vai fazer? Qual vai ser a decisão de Daryl? Quantos mais ele vai ter que perder? Quantas pessoas mais ele vai ter que perder? Vai ter que sofrer pra conseguir conquistar o seu objetivo? O que vai ser mais importante pra ele? É um baita dilema para esse tal de Daryl, o Seifeiro, não? Esse livro aqui atendeu, tipo, todas as minhas expectativas e ainda foi além. Muita gente falava super bem e eu, nossa, deveria ter lido antes, eu fiz várias marcações, tipo, chega nas últimas 100 páginas, você fica num nível acelerado, querendo saber o que vai acontecer. E eu gostei demais da escrita desse autor, esse Prince Brown. Eu achei que ele inovou completamente esse mundo de distritos, de jogos, de mitologia. Ele criou uma realidade fantástica. E assim, tem tudo pra ganhar público, tanto no sentido literário, quanto no sentido cinematográfico, porque teremos filmes sobre essa obra, será chamado Guerra Mundial Z. E eu tô bem curiosa pra como será elaborado esse filme, como será dirigido e todos os efeitos especiais que serão necessários. Tem bastante detalhe, bastante informação, mas é tudo bem explicado e bem ligado com uma coisa ou outra, até fazer sentido. É cheio de intrigas, de traições, uma hora você tá confiando na pessoa e essa pessoa, meu, é uma baita traidora. E, em os sentidos, alguém que você não dava nada, vai se tornar um baita aliado. Regado de combate, de sangue, de morte. É o clima, é o ritmo, é o tom desse livro. Eu já tô bem ansiosa pra ler a continuação, que é Filho Dourado. E todo mundo também falou super bem desse livro 2. Com certeza eu vou começar 2016 lendo essa continuação, porque eu tô bem ansiosa para o terceiro livro, que sairá também em 2016. É muito uau e merece ser lido, merece estar na sua estante. Portanto, eu dei 5 estrelas pra essa linda obra aqui, que é de arrasar, de deixar você eletrizado, querendo saber o que vai acontecer com tantas cores. É isso, queridos baragodeiros. Eu espero que vocês tenham aprovado esse vídeo. Se vocês gostaram, lembra aquele joinha legal pra ajudar na divulgação. Compartilhem nas redes sociais, me sigam lá no Twitter, no Instagram e também lá na fanpage do Borobas do Literário, lá no Facebook. Não deixem de assistir os outros vídeos aqui no canal. E se você não é inscrito, se inscreva. Grande beijo e fui!